E aí gente, bom dia. Hoje nesse vídeo aqui eu vou dar umas dicas pra vocês de como conseguir um PC Gamer na faixa do... nas faixa... Bem que eu pedi um... bem que eu pedi uma pastilha. Nas faixas dos R$2.700 a R$3.000, que vai ser top, velho. Vai rodar bem os jogos. Muito provavelmente vocês já conhecem esse site, mas podem ter algum rancos, um receio ou um preconceito contra esse site. Mas eu vou dar motivos pelo qual eu vou usar ele. Então fica até o final aí, porque esse vídeo pode te ajudar, mano. Bom, o site é a OLX. Eu tô aqui na página inicial. E o que a gente vai fazer é pesquisar por PC Gamer. Simplesmente PC Gamer. Aqui pra mim veio direto em São Paulo, mas pode voltar aqui em... clica aí em Brasil. Tem como você comprar na OLX e você ir pegar o PC com o vendedor. Ou você pode usar a função de compra segura mais entrega. Que daí o PC vai até a sua casa, né mano? Nem todos os anúncios tem isso, mas eu vou mostrar certinho pra vocês. E só pra vocês saberem, eu vou tentar buscar, achar um computador que tem uma performance semelhante com um i3-9100F junto com uma GTX 1050. Essa configuração roda PUBG no alto entre 40 a 50 FPS. Roda Fortnite no alto entre 50 e 60 FPS. Red Dead Redemption com tudo no low roda mais ou menos a 60 FPS. E é isso aí. Primeiro eu vou fingir que eu moro em São Paulo. Sou uma pessoa que mora em São Paulo, na capital. E eu moro na Zona Oeste, mano. Vamos fazer assim. Eu moro na Zona Oeste. Aí aparece aqui já uns anúncios pra mim. Aí o que a gente vai fazer agora? Você vai vir aqui e clicar em Computadores e Acessórios. Pra filtrar ainda mais e liberar essas opções aqui, ó. De preço. Aqui a gente vai colocar 2.500. Computador abaixo de 2.500 vai ser bem mais fraquinho. E até 3.200. O máximo daí. Só clicar pra pesquisar. Deu 15 resultados aqui no lugar que eu supostamente moro, né? Deixa eu abrir aqui os anúncios. Dê mais prioridade aos anúncios que são fotos... São fotos de verdade, sabe? Tipo esses aqui, ó. Que são realmente pessoas... Não fotos de verdade, né? Porque toda foto vai ser de verdade. Mas que seja foto de pessoas mesmo. E não assim. Que é uma foto bonitinha, editada, sabe? Eu abri aqui alguns anúncios. Vamos ver. Antes de tudo, antes de ver o preço, antes de ver qualquer coisa. Você abre aqui a descrição e vê como que é a placa de vídeo e o processador. Achei aqui uma 1.050 e um Intel. E um Intel aqui. A fonte é boa. HD 1TB, bom. 16 GB de RAM, bom. Eu não conheço muito sobre esse processador. Essa placa de vídeo, ela é bem boa. Muito boa. Eu vou pesquisar sobre esse processador aqui. Eu vou comparar ele com o i3-9100F. Eu vou abrir aqui o do UserBenchmark. Achei ele melhor. O i3-9100F, ele é 30% melhor que esse Pentium. Esse Pentium é só dois núcleos e quatro threads. E o 9100F é 4,4. Ok. 30%. Mano, eu acho que não vale a pena isso aqui não. Tipa. Tá muito caro. Esse aqui tá 3.000. Muito caro. A placa de vídeo é boa. A GTX 1050. Mas tá muito caro isso aqui. Vamos pro próximo. Placa de vídeo. RX 550. Não vale a pena. RX 550. Eu vou deixar esse site aqui na descrição também. Que é o UserBenchmark. Aqui você pode comparar tanto o CPU, que é processador, quanto o GPU. Que é a placa de vídeo. Vamos comparar aqui as placas de vídeo. RX 550. Essa aqui. E a placa de vídeo que eu vou colocar como padrão é a 1050. A 1050 a gente acha bastante. Não é a versão TI, tá bom? É a 1050 normal. A 1050 a gente acha bastante na LX. Então ó. Ela é duas vezes melhor que a RX 550. Entendeu? Então o cara tá se pedindo 3.000 com uma placa de vídeo extremamente básica. Além que a fonte não é boa. A fonte ali não colocou a marca. Então né. Fonte boa normalmente é Corsair, EVGA e Gigabyte. Tem situações que fontes de marca desconhecida podem ser boas também. Mas eu vou explicar depois no vídeo. Como você pesquisa sobre isso, se eu lembrar. Ok. Ignora esse anúncio. Tá. Isso aqui é Xeon. Então pode ignorar também. Esse anúncio aqui. 3.000 reais. Então processador aí. 3.600. 3.600. 3.600. Vou fazer uma comparação aqui. Não existe versão K desse processador não. Acho que o cara colocou errado. Tá. O i3-9100F é 30% melhor. E a placa de vídeo é a GTX 750Ti. GTX 750Ti é 50% pior que a 1.050. Então. Cara. Por esse preço não tá valendo a pena mano. Olha que da hora esse anúncio aqui ó. Ele ia colocar que a placa de vídeo é RX 470. Mas ele colocou que é RTX ó. Meu Deus do céu. Por esse preço cara. Tá. 1.3 de sétima geração. Deixa eu pesquisar. Eu vou colocar que é o 7.100. Que é o mais fraquinho. Então vamos no mais pessimista né. Ele é 20% pior que o i3-9100F. Ok. O i3-9100F. Ele é tipo o melhor processador de entrada em custo-benefício. Ele é o mais barato e oferece um desempenho bom. Por isso que eu uso ele como padrão. Tá bom. E aí a placa de vídeo é a RX. Né. A RTX 470. Que é 50% melhor que a 1.050. Isso aí é bom. Vem um monitor junto. Vem 8GB de RAM. 1TB de HD. Ele só não falou a fonte. Mas dá pra ver aqui na foto ó. E tem foto aqui de dentro do PC. Ué. É da Safari a placa de vídeo. Nice. Eu queria ter uma placa de vídeo da Safari. Só porque o nome Safari é muito bonito cara. Queria ter uma RX 570 mano. Eu gostaria da hora. Mas aqui dá pra ver que a fonte é Tomahawk 500W. Quando a fonte é desconhecida. A gente vai pesquisar sobre ela no Google. Aí tem alguns sites que são bons ó. Por exemplo esse Clube do Hardware. Aqui as pessoas comentam sobre as paradas de hardware. Aí tem bastante gente que entende do assunto aqui. Você pode pesquisar também que se a fonte é boa. Aqui fórum Adrenalina. Adrenalina é um canal de hardware no YouTube. Muito bom. Então o fórum aqui vai ter umas pessoas que entendem também. São os inscritos do canal né. Bastante gente tá falando que a fonte é ruim. Que ela é de baixa qualidade. É. Tão falando que ela é genérica. Aqui no Adrenalina também não tá. Também não tão recomendando. Então essa fonte não é boa. O que você vai ter que fazer se você comprasse esse computador? Você ia ter que trocar a fonte. Se você não sabe trocar a fonte. Você vai ter que levar pra um técnico. Ou pedir pra alguém. Mas fonte não é tão cara não. Quer ver ó. Vou abrir aqui a Kabum. Que é a maior chart de hardware. Computadores assim. No Brasil. Eu vou pesquisar por fonte aqui. Aqui é uma fonte de 500W. Então vamos pegar também uma de 500W. 550. A vista tá custando 420 reais. Parcelado 500. Aqui da EVGA também tá custando 420. 430 a vista. Porcero aqui. Essa aqui é muito boa ó. 500W da EVGA. Acho que é essa aqui que eu tenho até. Tá bem barato aqui nesse momento. 360 reais. A vista. E uma dica. Não usem estabilizador no PC de vocês. Não usem. Sério. O estabilizador ele é prejudicial pro PC. Porque a fonte ela já faz o trabalho do estabilizador. Não use PC no estabilizador. O que você pode usar que eu recomendo muito. É um filtro de linha. Especificamente da marca iClamper. Essa marca ela é bem conhecida por ser boa no que faz. Eu vou deixar o link aí na descrição. Pra comprar esse filtro de linha. Ele custa 50 reais. E tem frete grátis na sua primeira compra. E eu mesmo tenho esse. Eu comprei. E todas as vezes que caiu energia aqui. Não deu problema nenhum. Então eu recomendo. E se você não quiser um filtro de linha. Você pode pegar a tomadinha deles. Você pode pegar a meio que uma tomadinha. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar exatamente o que é. Mas você encaixa aí no cabo do PC. E põe na tomada. Vou deixar o link também na descrição. E tem frete grátis. Se for seu primeiro pedido na Amazon. Mas certo. Será que esse PC. Ele vai rodar bem os jogos? Vou ensinar vocês como descobrir isso. Vocês vão abrir o YouTube. E vocês vão pesquisar as informações desse computador. É um i3 7100. Que eu suspeito que seja. O 7100. Que é o mais simplesinho. E a placa de vídeo RX 470. Aí vai aparecer vários vídeos. De gente fazendo benchmark. Desse processador com essa placa de vídeo. Como se você achar tipo esse vídeo aqui. Que é a mesma placa de vídeo. Mas o processador é diferente. Você pode ver se o... Você pode ver aqui no site. Que eu vou deixar na descrição. Se esses processadores. Tenham o mesmo desempenho. Pode ser. E aí esse vídeo vai ser útil pra você também. Aí ó. O i3 7100. Tem o mesmo desempenho. Que o i3 6100. Então esse vídeo pode ser útil. The Witcher 3. Tá rodando aqui a 40 FPS. Só que é CSGO né. Não sei velho. Tá rodando a 180 FPS. Ô louco. Sério. Tudo isso. Overwatch. Com os gráficos no máximo. Parece. É. Com os gráficos no máximo. Tá rodando a 80 FPS. Caraca. Até parece mentira mano. Será que esse vídeo é real? Bom. É isso então. Já tô me delongando muito aqui nesse anúncio. A única coisa que eu ia fazer. É clicar aqui em chat. E perguntar pro vendedor. Se é a RX 470 mesmo. Porque ele colocou RTX aqui. Eu não sei se. Sei lá. Confundiu de alguma forma. Ia colocar outra placa de vídeo. Já que ele errou. É. O nome é RX né. Botei errado aqui também. Mas é isso. Anúncio bom. Vamos pro próximo. Ver se eu acho mais alguma coisa. Esse aqui tá interessante cara. Só pela placa de vídeo. Já deu pra ver. É um i5 de 4ª geração. Com uma GTX 960. Ok. Fonte aqui ó. Da EVGA. Nice. Ótimo. 500 watts. 1TB de HD. Memória 8GB DDR3. Certo. 1600 MHz. Vamos pesquisar primeiro pelo processador. Ok. Ele é 15% pior que o i3. Certo. Agora a placa de vídeo. Ó. Essa placa de vídeo. Ela é 25% melhor que a 1050. Ou esse PC tá bom. Esse PC aqui. 2.700 reais. Tá muito bom. Vem com monitor junto. Nice. Esse é um PC que eu recomendaria mano. Muito bom. Vamos pesquisar no YouTube agora. Pra ver. Eu vi umas gameplays desse processador com a placa de vídeo. Achei esqueci. Ó. Tem esse vídeo aqui da Chip Art. Vamos abrir. GTA V tá rodando a 45 FPS. É. Tá tudo no Ultra. Fortnite no médio. Tá rodando a 70 FPS. Em Full HD. Então cara. Esse anúncio aqui tá muito bom. Meu Deus. Mas obviamente você tem que retirar com o vendedor né. Já que a gente tá vendo somente aqui nesse lugar que eu ficticiamente moro. Tá. Esse aqui tá bom também. Mas o antigo tá melhor. Ela não fala fonte infelizmente. Então talvez tenha que comprar uma fonte nova se a fonte for ruim. E é importante trocar fonte porque a fonte. Se queimar a fonte e a fonte for ruim. Ela vai queimar junto os outros componentes do PC. Então pode queimar a placa de vídeo sabe. Então uma fonte ruim no PC você tá se colocando em risco. É melhor ter uma fonte boa. Que se ela queimar queima só ela. No pior caso né. Aqui é um PC Gamer. Com a descrição do PC Gamer. Isso aqui a gente ignora. E acabou. Agora eu vou pesquisar por anúncios que podem ser enviados pra todo o Brasil. Vamos lá de novo PC Gamer. Vou voltar aqui pra Brasil. Clicando aqui em Brasil. Computadores e acessórios. Mínimo 2.500. Máximo 3.200. Deu 3.000 resultados. Certo. E agora o que que a gente vai buscar? Anúncios que tenham isso aqui ó. Compra segura mais entrega. O compra segura é que você pode pagar sem ser direto pro vendedor. Você paga pra OLX e a OLX paga pro vendedor. E aí não tem esse contato direto do dinheiro sabe. E aqui o entrega vai até a sua casa. Vou abrir esse aqui. Ver que mais esse aqui também é entrega. Esse também tem entrega. Esse aqui não fala placa de vídeo. Então nem vou colocar. RG 550 é muito básica. PC Gamer vou abrir. Toma muito cuidado com esses PC aqui ó. Com placa de vídeo GT 420 ou GT alguma coisa. GTs é muito básico. Se você não conhece de placa de vídeo. Pesquise lá naquele site. Compara aqui a placa com a 1050 pra você ver ó. Olha só. A 1050 ela é 1400% melhor que a GT 420. E o cara tá vendendo por esse preço mano. O cara tá vendendo por 2.500 velho. Uma placa que pelo amor de Deus. Essa placa aqui ela é só pra dar vídeo. Motivo da venda. Descobrir que vou ser pai. Infelizmente esse PC não tá bom. Xeon a gente ignora. Aqui é Xeon também. A gente ignora. Esse PC aqui parece que tá bom ó. 1.5 de quarta geração. Que é 15% pior que o i3-9100F. E uma 750 Ti. Que é 50% pior que a 1050. Tá por 2.500 reais. Corsair. Muito bom. 430 watts. SSD e vem HD junto. Muito bom. Vem o Windows 10 instalado no SSD. Melhor ainda. Motivo. Parei de jogar e preciso de um notebook. Quando a motiva é bom. Faça mais confiança. Certo? Tem que tomar cuidado com o anúncio que é golpe também. Entrego no shopping da Bahia. Ok. Se você quiser fazer entrega. Se você morar perto dele e quiser fazer entrega assim. Dele entregar pessoalmente pra você. Mas é melhor usar aqui o comprar. Aqui nós temos i3-9100F. Que é exatamente igual ao i3-9100F. Placa de vídeo RX 560. 20% pior que a 1050. Então esse anúncio aqui tá valendo a pena. 2.600 reais. Muito bom. Fonte Cooler Master. Eu acho que é boa essa marca. HD de 500GB. É isso. Esse anúncio aqui tá bom. Esse anúncio aqui tá bom. Vamos pesquisar pra ver como que roda esse PC. Ó. PUBG tá rodando a 50 FPS. Muito bom. O PUBG é muito pesado. Sério. Muito pesado. Red Dead Redemption tá rodando a 50 FPS. 50 FPS tudo no low. 40 FPS agora. É. Média de 40 FPS. E esses jogos que eu tô mostrando pra vocês são bem pesados. Exemplo Cyberpunk também. 40 FPS. E é isso então. Esse PC aqui tá aprovado. E gente. Se vocês estão gostando do vídeo. Quero dar dois avisos aqui. Primeiro é que eu faço lives. Então se você quiser dar uma passada lá pra assistir. É canal do P.O.Nome. Eu faço lives jogando jogos que eu tô afim. Como Rocket League. Minecraft. E se esse vídeo aqui te ajudar. Eu vou deixar um link aí na descrição. Que é do LivePix. Que é uma plataforma que você pode mandar um Pix. Sem mostrar seus dados. Seus dados nem nada. Você só vai abrir aí o link. Vai colocar seu nome. Uma mensagem se você quiser. E o valor. Se esse vídeo te ajudar. Quiser me dar uma gorjeta. Eu agradeço muito. Tô querendo comprar meu processador novo. Aí eu tô tentando juntar dinheiro. Aí por exemplo. Eu vou colocar aqui pra doar 10 reais. E vou clicar em gerar QR Code. Só entrar no aplicativo do seu banco. Seja banco digital ou banco normal. Seja banco digital. Como Nubank. Ou banco normal. Como Bradesco. E lá em Pix. E ler esse QR Code aqui. Se você quiser. Você pode ler esse QR Code que tá na tela. Que vai ser uma doação de 10 reais. Eu agradeço. Muito mesmo. Ou você pode copiar o código. E colar lá também. É isso. Vamos continuar. Ok. Agora eu vou mostrar como que faz pra usar a compra segura do Mercado Livre. Aqui esse anúncio tem compra segura mais entrega. Quando tem essa função de compra segura. Vai ter essa opção aqui de comprar. Do lado do chat. Você clica lá. Vê se tá marcado aqui a opção. Quer entrega pela OLX. Aí você vai ter que cadastrar o seu endereço. Tem a forma de pagamento. Que você pode cadastrar. Aqui tá o total do valor do produto. Nesse caso é o 3.200 mais ou menos. E um brinde pra quem ficou até o final. Tem dois cupons de desconto de 10%. Que você pode colocar aqui na opção de compra segura. O primeiro é OLX10. Você clica ali em aplicar. E deu aqui ó. Cupom aplicado. Você ganha o desconto dessa compra. No caso um cupom de 10%. Que deu menos 300 reais. Olha só. Muito bom. E tem outro cupom. Apegar10. Cupom aplicado. Menos 300 reais. E aí você faz tudo. E clica em confirmar o pagamento. Só isso. Eu já achei coisa muito boa na OLX. Tipo 1.060. Tá ligado? GTX 1.060. Que é muito boa. É uma placa de vídeo extremamente boa. Eu já achei 16.50 sendo vendida. Por tipo 3.000 reais. O PC com uma 16.50 no caso. Com 1.399100F. Nossa. Já achei coisa boa na OLX. Vem cara. Só você pesquisar. Ter paciência aqui. Seguir as dicas que eu dei. Toma cuidado para ver se a pessoa está colocando bastante foto do produto. Se ela está colocando bastante informação. Que essas coisas passam mais confiança. De que não é um golpe ou nada assim. E se for um golpe. Pela opção de compra segura. Você pode ter seu dinheiro de volta. É só você reclamar com a OLX lá. Aqui ó. Compra segura. Receba o produto anunciado. Ou devolvemos o seu dinheiro. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão sem juros. E o pagamento fica protegido com a OLX. Até que você receba ou retire o produto. Ou seja. Se a pessoa colocou a opção de compra segura. Muito provavelmente não é falso esse anúncio. Entendeu? Muito provavelmente. Pode ser. Tem a chance né. Mas é isso. Lembre de comprar por sua conta em risco. Se você não entende de computador. Recomendo você conversar com alguém que entende. Manda o link do anúncio para a pessoa. Para ela ver. Comprou o seu PC? Está feliz? Está rodando de boas coisas que você queria rodar? Se quiser me dar uma gorjeta. Falando de novo aqui do LivePix. É só entrar no link aí na descrição. Ou no comentário fixado. Clicar em gerar QR Code. E é isso. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que seja útil. E falou.